Em realeza, um homem de 40 anos, ele morreu depois de ser atropelado por um ônibus, olha só, tá vendo? A polícia militar foi acionada e confirmou a morte de César Fernandes Andrade por meio dos trabalhos da perícia. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram que o homem, ele estava, né? Onde é que ele estava, né? A câmera mostrou que havia um ônibus estacionado e após a saída do veículo foi observada a presença da vítima, que possivelmente, olha só, estava debaixo do ônibus, né? O motorista contou que chegou para buscar alunos e vistoriou o perímetro do ônibus e não viu ninguém antes sair. Parênteses disseram que a vítima fazia uso constante de bebidas alcoólicas, né? Tá aí, tristeza aí. Já aconteceu o caso da pessoa transeúnte, ou pessoa que mora em situação de rua, ou andarilho. Então é esse caso, né? Mas já teve casos de pessoas que deitam nos postos de combustível ali, adormecem. Aí o caminhoneiro tá dormindo lá, acorda quatro da manhã pra sair, arranca e mata a pessoa. Nem percebe, parece que tá passando em cima do obstáculo qualquer, né? É.